Gente, pra falar de um assunto muito interessante, alô jovens, crianças, adolescentes, alô família. Nós viemos aqui ao vivo pra falar com vocês de um assunto muito importante, mas não sou eu que vou falar não. Nosso programa recebe agora o Giovanni do Paulo. Giovanni, bom dia. Bom dia, Giovanni do Paulo. Bom dia, bom dia. Bom dia, divinências que estão ouvindo nesse momento. Bom dia, todo mundo ali na sua linda sexta-feira. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí, rascarados. Estadinho, divino, seja como for que você conhece. Vamos falar um pouco aí de leitura, falar de assassino do mundo. Giovanni, eu, rapaz, primeiro é o seguinte, eu fiquei cantando quando o Figuei Zadelo no telefone. Falei, mas história empatria? Eu já vi isso, mas há muito tempo. Mas, como assim, não? É o meu filho que tá falando, não, toca pra cá, toca pra cá e fala sobre isso. Giovanni, o que que é esse livro? O que que é esse material? Porque o seguinte, não é conhecedor. Eu não sou conhecedor. Sou muito estalado e também. O que que é esse material que você traz pra apresentar pra nós o Amanhecer na Verdade hoje? Vamos lá. Muita gente aí, com certeza, já ouviu falar, já leu alguma vez na vida aí, você, mais velho aí, da Turma da Mônica. Sério, sério. Muita gente falava mais antigamente em termos de B. Hoje em dia se usa, mas também se fala revista em quadrinho. Então, Turma da Mônica aí, que é bem conhecida aí. Já tá aí há muitos anos aí, contando história, levando leitura pra todas as crianças. E não é raro a gente ouvir, não, que muita gente começa a ler, começa a aprender a ler através da história em quadrinho, através da Turma da Mônica. Então, hoje aí, esse formato de história em quadrinho, ele é muito bom pra gente contar vários tipos de história. E com esse lançamento que eu tô fazendo aqui, hoje, que é a história do assassino burro, que é uma história de três personagens. Conta pra nós. Vamos lá, então. Vou fazer um resumo lá. Resume pra nós, que deixa eu ver a capa aqui. Giovanni é Giovanni. Giovanni é Giovanni. Vocês que estão acompanhando aí nas redes sociais, no palco, a minha presente, nós estamos aqui como Giovanni Auditório. É isso aí. É isso aí. Obrigado. Ó, sobre esse livro aí, ó, acompanhem vocês aí. Tá vendo? Três vezes ganhar o assassino. Três vezes na jornada ele retornar. Ei, tá. Mas vai alcançar isso ao vivo. É assim mesmo. E agora fala pra nós. Assassino rubro, entre a carne e a lavada. É isso? Isso aí. Fala pra vocês. Vamos lá. Assassino rubro é uma história, uma jornada aí, desse camarada aqui, que tá em busca de salvar. Duas amigos seus foram sequestrados por um matador de aluguel. Então, a história aí, ela tem um tom, assim, de aventura, de ação, de um pouco de drama também. Certo, né? Porque a gente acaba virando refém das nossas escolhas na vida. Seja para o bem ou para o mal, a gente se torna refém dessas escolhas. E o assassino rubro é esse personagem que tá nesse jornada pra salvar esses amigos. E o passado também acaba correndo atrás dele e não tem como fugir. Então, é uma história aí que vai acompanhar a vida dessas três pessoas. E a gente vai aprender sobre como as escolhas moldam as nossas vidas. Como que a gente precisa manter ali os amigos por perto e não dar as costas pra ele não. Então, é uma história de ação, de drama, de aventura também, que se passa aqui no Brasil. Então, tem um pedacinho dessa história aqui, inclusive, né? E eu, como um bom divinense, não poderia deixar passar. E tem uma referência aqui, tem algumas partes que se passam na cidade de Divino. Ó, então aqui ela vai ter um outro nome, né? Pra gente fazer uma referência. Mas tem uns pedacinhos ali que quem é um bom divinense vai reconhecer na hora que for fazer a leitura. Então, a pessoa vai bater o olho pra dizer, rapaz, eu conheço essa rua aqui. Quem é o autor desse livro? O autor sou eu mesmo, Diogo. É nosso, gente. É divinense, gente. Ó, deixa eu falar um negócio com você. Começando em 2022. Com esse calorão. Ó, essa gripe não tá brincadeira. Nós vamos ter que ficar bastante isolados, bastante em casa, quietinhos, tomando muito líquido. Que tal ler um livro? Que tal ler uma revista de quadrinhos? Será o melhor presente pra presentear a família. Como que eu faço, Adão de Paula, pra adquirir esse livro? Ah, Giovanni, quem vai falar? Vamos lá, então. Pra adquirir essa HQ aqui, esse História Quadrinho, né? Uma História Quadrinho aqui com um papel, uma qualidade muito boa. São 160 páginas de história. Ó, é bastante coisa aí. Mas é História Quadrinho, muita imagem, não muito texto, nem pra ajudar na leitura. E pra adquirir, basta entrar no site www.assassinoclubro.com.br Gente, escuta bem com os meninos. Vocês que tem tudo esses negócios, os dados das coisas aí, ó. Ele vai repetir pra você um monte que você vai encontrar. Se vocês acessarem. Gente, se vocês acessarem e fazem essa compra dessa História Quadrinho, ainda hoje, lá no site. Vocês vão estar me ajudando demais na conta da América. E nós vamos render o peixe do menino aqui, ó. Acessa lá, www.assassinoclubro.com.br Esse é o livro do Gil Panini! Então, mas obrigado por um pouco da História. Pode fazer aí suas considerações finais, fica à vontade. Vamos lá, então. Esse projeto aí, né? Essa História Quadrinho. Pra quem gosta, por exemplo, de ouvir uma musiquinha, de ouvir um estilo de música, por exemplo, o Rap, né? Que é uma música muito de ordem hoje. Eu coloquei a trilha aqui, mas eu tenho que fazer a princesa. Essa trilha vai me casar com ele, ó. Ah, trem. É isso aí. Pra quem gosta de música também, é bom ficar ligado lá no site, que vai sair esse mês, de janeiro agora, vai sair as músicas oficiais da História Quadrinho, né? Então, o personagem também tem músicas originais aí, com artistas do Rio de Janeiro e outros artistas aqui, de Divino também, né? Que é o Manuel Fernandes, certo? O Alvaro Fernandes. Aí sim, hein? Ele é um artista muito bom, rapaz, da música aí. Também contribuiu. Então, só ficar ligado aí pra adquirir a História Quadrinho lá no site. Pra ouvir as músicas também, que vão ser lançadas gratuitamente lá no site. E é isso aí, galera. Vamos conhecer esses projetos e essa História Quadrinho aí. Se você gosta de uma boa porradaria, com uma pintada de drama aí, com uma boa conversa, antes da porrada começar, essa História é pra você. Ó, gente, ó, só pra finalizar aqui. O Giovanni Auditori, ele tem 24 anos. Ele é mineiro, ele é nascido no interior, na cidade de Divino. Divino, né? Aqui na nossa Divino, é isso mesmo. Desde pequeno, estava sempre com lápis e papel na mão. Ó, pronto pra desenhar seus personagens e super-heróis favoritos. Atualmente, mora em Juiz de Fora. Alô, Jânio! Aquele abraço, Jânio! Passou o vídeo lá em Juiz de Fora. Ele cursa Arquitetura e Urbanismo na UFJF. Gente, trabalha no estúdio Marcos Bottas e é ilustrador freelancer. Ó, quadrilhista e artista de criação na HQ Legende Ofo. Tá certo? É isso aí. Ó, gente, quadrinho internacional criado pela artista norte-americana Make New. É isso. Ah, eu tô com a mulher mesmo. Gente, Assassino Rubro é a sua HQ. É isso? Isso aí. De estreia na cena dos quadrinhos. Siga o autor nas redes sociais para não perder novidades e conteúdos extras. www.assassinolubro.com.br Giovanni, um abraço. Seja sempre bem-vindo. A farda do amanhecer na liberdade da abeca pra você sempre. Volte sempre, tá bom? Valeu, Arão. Muito obrigado, cara. Agradeço muito a oportunidade aqui de poder bater esse papo e levar a leitura cada vez mais longe. Principalmente sendo esse projeto meu aqui, que eu criei ele com muito carinho desde criança. Então é muito bom poder falar aqui com você e com o pessoal de vinho aí. É isso, pessoal. Acompanha lá. Um abração aí. Ó, bom final de semana. É um presente pra nós de VVS. Sempre que voltar aí de vila, agora já tá marcado. O endereço dele é aqui no amanhecer na liberdade pra trazer novidades pra novas. Tá bom, Giovanni? É isso aí. Nós estamos voltando em breve. Volte sempre. Valeu. Falou de música. Fazendo bem. Vamos já. Ficou bom? Ó, bom. No improviso, nós não combinamos nada. Você vê isso, eu bom demais. Às vezes convive, mas já tá bom. Até a trilha, eu caso. É, vai.